Para o Apebas, 4 de fevereiro de 2021. Ontem mandaram uma atividade com a seguinte pergunta. Para você, qual seria a escola dos sonhos? A escola dos sonhos para mim é a escola que tem aula. A escola dos sonhos para nós é a mesma oportunidade. Que as crianças da escola particulares também têm. Porque os mesmos sonhos que eles têm, nós também temos. Nós também sabemos usar máscara e álcool em gelo. Nós também sabemos lavar as mãos. Porque os alunos das escola particulares podem estudar presencial e nós não. Aulas para o Apebas já!